E aí, Grusado, aqui é o MafoGafo trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu trago o unboxing do meu mais novo controle para a Playstation 4, o Revolution da Nacon, tá? Certo, pessoal, eu vou pegar... deixa eu ver aqui... Eu comprei, Grusado, ah, tem uma nota fiscal aqui fora, que agora é obrigatório nessa bodega, pegar a faquinha do unboxing, faquinha do unboxing, ou furar aqui assim, por aqui assim, e aí daqui dá pra abrir. Eu comprei pelo Mercado Livre, Grusado, eu paguei R$499 neste controle, tá certo? Eu estava pesquisando, por causa que vocês estão ligados, meu controlezinho de Playstation 4 tá cheio desse problema, né? Ele tá veiaco, tá com L2 e R2 meio coenzinho. E eu precisava de um controle novo, eu dei uma pesquisada, achei que valia mais a pena comprar um profissional, né? Pra gente poder jogar nossos Codes, VFs e etc, tá? Vou ter que tirar aqui mais esse outro Cote bem protegido. Chegou em mais ou menos 15, 16 dias, tá certo, Grusado? O único problema mesmo, assim, que eu me vi foi por conta dos correios estarem ainda saindo daquele esquema da greve e tal, e por conta disso deu essa demorada, era pra ter levado bem menos tempo, tipo, quando eu comprei a minha plaquinha de som USB, levou 7 dias pra chegar, cara. Em torno de 5 dias úteis, por aí. Esse aqui demorou 15 por conta disso, por conta dos correios estarem saindo aí da greve, né? Dos agentes alfandegários e etc. Vamos tirar aqui o pacotão. Mano, essa caixa é cabulosa, velho. É muito linda. Aqui a gente tem a marca Nacon. Revolution, que é o nome do controller, é um Pro Controller. Aqui do lado a gente tem algumas especificações e falando sobre o design dele pra eSports, porque esse controle aqui, mano, a gente pode falar que é parecido com o controle do Xbox, eu até tenho um aqui, do 360, tá certo? Mas é que o Xbox é baseado em controles de PC, tá? Não sei por que eles acham que é mais profissional, tem uma lógica aqui em cima. Eu não tenho nada contra com esse layout, na moral, eu jogo com qualquer tipo de layout, controle sendo funcional pra mim tá bom, tá? A gente tem o controle aqui, as funções e etc. E aqui a gente tem, aqui fala sobre os analógicos, tá? Que ele tem 46 graus de, sei lá, o mexer nele ali e tal. A gente tem dois motores de vibração, né? Por isso que é dual shock, pesos ajustáveis, cabo seguro que tu tem que enroscar e tal. E aqui diz que ele é totalmente reprogramável, tá certo? Eu vou tirar aqui, tem uns negocinho, prendendo a caixa em cima. Tirei um lado. Tirei do outro lado. A gente vê se tem embaixo também. Tirei de um lado. Tirei do outro lado. Beleza. Agora a gente vem aqui, mano. Tira pra cima. E agora é a hora da verdade, curiosada. A gente abre aqui. Abre pro outro lado. Temos o desenho, é o case do controle. Nós tiramos este case. Oh my god. Caralho, véi. Puta vida. Mano. Que contro... Mano. Esse controle... Irado, véi. Irado. Tô, tipo, apismado porque eu pensei que ele não fosse tão... Tão louco, mano. O design dele é incrível. Ele é mais... Ele é uma mistura entre o controle de PlayStation 4 e o de Xbox. Porque dá pra ver pelos triggers, tá ligado? Que são mais baseados até mesmo no DualShock 3. Que ele não tem aquele negócio dele ser um trigger que vem daqui e vem pra lá. Como o do Xbox ou até mesmo o do Razer Raiju. Tá certo? Cara, os analógicos muito macios. Esses botões aqui maiores. Muito show. Os botões aqui, o M1, M2, M3 e M4, cara. São muito bons de tocar, tá certo? Deixa eu ver se consigo... É melhor os de fora do que os de dentro, cara. Os de dentro aqui, ó. Os de dentro. É mais complicado de tocar, mas os de fora são mais simples. Aqui a gente tem um botão de função, que é ele em modo normal. Ele em modo configurado, né? Que tu pode botar macro aqui nos botões de trás, etc. Aqui a gente escolhe entre os perfis. A gente tem as luzinhas de perfis aqui embaixo. Eu vou mostrar daqui a pouco com ele ligado, tá certo, gente? Vamos ver o que vem mais na caixa. Aqui a gente vem com um manualzinho explicando como conectar o cabo. A gente deixa um filetinho, parece um tipo de relevo aqui pra frente. Conecta e gira o pino, não a parte preta, a gente gira a parte metálica. Bom, gurizada, junto daquele manual, desse manualzinho aqui, a gente tem também stickers. Tem um monte de adesivo da Nacon, muito legal. E tem mais algumas coisas aqui em algumas línguas e tal. Aqui a gente tem também uma flanela e uma bolsa, uma bolsinha pra gente levar o nosso controle pra gente levar o controle, aqui, gurizada, a flanelinha, tá, pra limpar. Tipo aquelas que vem com óculos, velho. Eu tenho uma dessas branquinhas pro meu óculos, tá? E uma bolsinha pra gente levar o controle, sendo que tem um compartimento aqui pra botar os pesos, velho. Tem um compartimentozinho aqui, ó, pra botar os pezinhos e tal. Muito lindo, símbolo da Nacon, muito louco. E agora a última, uma caixinha aqui, vou tirar essa caixona, monstra. Nessa caixinha aqui, vem o cabo, né, o cabo profissional, aqui já tá pra ver, que ele é trançado, velho. Temos o cabo, 3 metros, o plugue aqui de 5 pinos, não sei se vocês conseguem ver aí, vou mostrar direitinho. Certo? USB e 5 pinos, tá certo? Ele vem com um velcrozinho aqui pra segurar ele, muito show de bola, até mesmo pra gente pegar e não abrir ele todo, cara. Não ficar um monte de fio espalhado pelo quarto, sala, sei lá. Bom, aqui a gente tem os pesos dele, pra ajustar, tirar os pesos. E uma chave, gurizada, essa chavezinha aqui, a gente mete nele e troca o peso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, trocando o peso. Aqui a gente tem pesos, tá certo? A gente tem uns pesinhos. A gente tem de 10 gramas, de 14 gramas e de 17 gramas, não dá pra ver, mas eles têm um formato diferente de cada um deles. Bom, gurizada, tá aqui o controle, tá? Aqui tá as entradas pros pesos, tá? A gente tem a chavezinha. A gente coloca a chavezinha aqui e gira pra cá, pra fora. Certo? Tá? Aqui tá um negocinho pra botar o peso. Vou tirar da esquerda aqui também. Tá, gurizada, tá removido aqui. Eu vou botar os pesos. Olha, gurizada, botou o peso. Right. Só colocar do mesmo jeito que antes. E com a chavezinha, proscar pra dentro. Controle já fica bem mais pesado. Bom, pra conectar o cabo, gurizada, vocês vão pegá-la como no manual, que tem uma riscazinha, tá certo? Vocês vão deixar a risca pra frente da gente aqui e vai conectar o cabo. Conectou o cabo, gira ele. E tá feito. Aqui a gente tem, né, aqui atrás a gente tem um botão de de perfil, né, pra gente mudar de modo. Esse aqui é o modo 2 e aqui a gente tem o perfil 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Depois, volto pro modo normal. Esse aqui é o controle do Playstation 4 normal. Tá certo? Tô com ele agora conectado ao Playstation 4 e já tô controlando o menu do Playstation 4 aqui já, com tudo certinho. Muito bom o controle, cara. Eu vou testar, eu vou jogar FPS, RPG, jogo de luta, gurizada. E mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso formular um vídeo, análise falando dele em cada um desses jogos. Como é que ele se comporta, se funciona bem o direcional aqui de 8, né, direções aqui pra mexer. Então, é isso aí, gurizada. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aí e comenta abaixo o que achou. Esse aqui é o Nacon Revolution. Tá certo? Controle licenciado pela Sony, não é feito pela Sony, gurizada. Então, é isso aí. Grande beijo, essas coisas maravilhosas. Até a próxima live. O vídeo. Tchau, gurizada. É nóis. Fui.